Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, queria falar pra vocês aqui como que tá sendo a minha experiência com o Playstation 5 Praticamente aí um mês com o aparelho e queria tá passando aqui todas as minhas impressões Que eu tô jogando, o primeiro jogo de versão de Playstation 5 de fato que eu tô jogando Que eu tô indo até o final, é o Horizon Forbidden West, que tá sendo sensacional A experiência com esse controle tá sendo muito boa, positivamente incrível Em todas as áreas, vou tá passando aqui a minha experiência Já deixa aquele like pra ajudar, compartilha o vídeo e deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, vamos lá Tem muita gente que tá me perguntando se tá valendo a pena o Playstation 5 Nos comentários, no privado da PSN, nas redes sociais Então, hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui e trazer pra vocês Se realmente tá me dando benefícios, se eu tô gostando Até o momento de fato, o que eu tô jogando realmente é o Horizon Forbidden West Porque os outros jogos, como os Spider-Man, eu fiz apenas testes Joguei por pouco tempo, até o Village Apesar de eu ter jogado lá a questão dos mercenários, enfim Eu joguei pouco tempo eles Mas o Horizon realmente tá me dando um feedback incrível Pouco tempo eles Mas o Horizon realmente tá me dando um feedback incrível Então, cara, vamos lá Primeira coisa A experiência com DualSense É o que eu posso falar pra vocês Ela é bem diferenciada Não é uma coisa que o pessoal falou Ah, você não vai conseguir voltar pro DualShock Não acho isso, né Mas é uma coisa bem diferente Uma coisa que preocupa muito as pessoas É a questão da durabilidade Que eu acho que é a primeira coisa que vocês vão querer me perguntar Qual o tempo de duração que a bateria do DualSense está durando com você? Cara, posso dizer pra vocês que jogando Acho que foi o dia que eu mais joguei Eu devo ter jogado, não sei, umas 5 horas consecutivas sem parar E foi de boa Foi de boa, ficou com 2 pontos De bateria dos 3 pontos iniciais Ficou com 2 pontos E também o que eu fiz foi diminuir As questões de vibrações dele Que lá de 100% eu deixei 50% Nas funções do Horizon Formido West E mesmo assim a experiência Os treme-extreme Tudo Que ele faz é Mesmo com 50% Incrível Então a durabilidade Mesmo que o controle é novo Então Está sendo muito boa Está durando Até mais do que os meus controles Se eu falar atualmente seria até covardia Porque Já são controles mais velhos Mas Em seus estados novos Mesmo novos Do DualShock 4 O DualSense está durando mais Mesmo tendo múltiplas funções Mesmo fazendo múltiplas vibrações a mais Sons Que saem do controle Enfim Outra coisa também pessoal Que é uma certa vantagem Vocês até conseguirem Se vocês conseguirem Caso comprar o Playstation 5 agora Que vocês vão ter Não só além desse jogo aqui Vocês vão ter o Ratchet & Clank Return Deathloop The Medium Vocês vão ter Um leque de jogos De possibilidades De Não digo de todos os gostos Mas de uma variedade interessante Desde um Souls-like A um FPS Com ação frenética Que é o Deathloop Tem gosto aí Pra praticamente tudo Destruction Star Enfim Fora Os jogos Com versões de Playstation 5 Nasceu recentemente Cyberpunk Você tem o Village Você tem os Spider-Man Né Então Sem jogo Cara Você não fica no Playstation 5 Né Outra coisa também Que está sendo muito boa Apesar de eu ainda achar Que não é tão intuitivo Igual do Play 4 Mas como eu falei Foi questão de costume O centro de navegação Do Playstation 5 Eu já estou me acostumando E ele é muito fluido Ele é muito rápido Né Você não tem a lentidão Do Playstation 4 Você não tem aquelas travadas Eu gosto do menu De quando eu estou Num jogo Ou no Youtube Eu apertar E já entrar direto Do menu Do console No Playstation 4 Quando você fazia Você tentava entrar no menu Você está lá no jogo E voltava para o menu Do Playstation Tinha uma certa travada Acontecia Não deve acontecer No Pro Eu acho Mas nas versões Fat Slim Chegava a travar Às vezes O videogame E isso é uma coisa Que me incomodava Muito no Playstation 4 Então Essa é só mais uma das vantagens Do Playstation 5 Né Eu estou Já me acostumei Bastante com o sistema dele Né É claro que A Sony pode fazer Muitas melhorias Ele tem muitas coisas legais Eu estou descobrindo Muitas coisas interessantes Né Uma coisa que eu descobri Aqui e achei legal Né Você tem como configurar Esse menuzinho aqui Que agora eu não sei Eu esqueci como é que se faz Mas você tem como configurar Deslocar Os Os ícones dali Né Depois eu vou fazer uma pesquisada Rápida E vou Eu vou fazer para vocês Mas tem como fazer isso Então tem É muita coisa Que o Que o Playstation 5 tem Não me arrependi Entendeu Está valendo muito a pena Sei que é muito caro 4.500 Não é qualquer pessoa Pô Sei que não é todo mundo Que consegue É muito caro Entendeu Eu até falo para o pessoal Mano Se você Não conseguir um Playstation 5 Se você está no Playstation 3 Ou está no Xbox E quer um Playstation Pode pegar o 4 Cara O 4 consegue dar conta De boa Entendeu Mas se você adquirir um Playstation 5 Você não vai estar perdendo nada Muito pelo contrário Você vai estar ganhando Né Então Para mim Cara Está sendo uma experiência muito boa Eu vou ter diversos títulos Aí Interessantes Além dessa gracinha Aqui Eu vou ter O Ratchet & Clank O Returnal No Returnal Eu não faço tanta questão Mas a galera Vem falando muito Que é para eu testar Dar uma chance E eu não costumo Fechar portas Então eu vou Dar uma chance Para o jogo Como eu fiz com vários jogos Se eu não gostar Da primeira vez Eu dou uma segunda chance Não vejo problema nenhum Nisso aí O que eu vou falar para vocês Aqui Cara O Playstation 5 É Uma máquina Poderosa Pelo menos para mim Está sendo uma experiência Muito boa Posso não estar Desfrutando o máximo Dele por não ter uma TV 4K Mas isso para mim Não é o mais importante Agora Tá Para aquelas pessoas Que estão com dúvida Eu nem sei o modelo Que é o meu Playstation 5 Cara Não esquenta a cabeça Com essas coisas Entendeu Eu acredito que Problemas Qualquer pessoa pode ter Seja do Playstation Do Xbox PC Nintendo Então Eu não posso ficar Deixando de querer Comprar algo Porque esse algo Pode dar algum problema Porque foi relatado Por meia dúzia de pessoas Infelizmente problemas Podem acontecer E as vezes você pode ser Azarado de ter esse problema Então assim Sobre a questão do Playstation Ser uma máquina Capada Ai meu Deus do céu Esse pessoal Vou te falar Esse pessoal Mente com uma barbaridade Mano Aqui eu estou usando De boa Zero problemas Zero Pode confiar Zero problemas Entendeu Village Eu joguei por Algumas horas Testando Fiz ali o modo Mercenários Mano Zero problema Né Mesma coisa A mesma coisa Foi os Spiderman Que eu testei ali Cada um Por quase uma hora Ou mais de uma hora Teve um que eu testei Mais de uma hora Zero problema também E o Horizon Que eu estou com Sei lá Mais de 50 horas Deixa eu ver aqui 51 horas Aqui 51 horas 81% dos troféus conquistados 47 de 59 Então De boa também Tive problema nenhum Nenhum bug Nenhum problema de save Nada Por falar em save Faz aquilo que eu falei Com vocês Naquele vídeo De ontem Acho que foi de ontem Passa seu save Para nuvem Não dá mole Se você for assinante Plus Se você não for assinante Aí A chance de você Ter save corrompido Porque Deu queda de luz E corrompeu HD No caso SSD No caso Mas pode acontecer É grande Então Se você Assinante Plus Não dê esse mole Cara Fora isso aí Para mim Está show Está show Estou mega satisfeito Vou Futuramente Olhe para aqui Para baixo Porque ele está aqui Então assim Futuramente Eu vou jogar Outros jogos Nele O Demon's Souls Red Team Clank Quando eu conseguir comprar Né E estou muito feliz Estou muito feliz Não estou nada Nada arrependido Jogos são caros Sim As versões dele Mesmo os jogos usados Não estão sendo vendidos Nada Nada barato Né Eu estou Estou esperando aí Uma oportunidade De poder pegar o Red Team Clank É um preço acessível É um pouco difícil Achar ele um preço acessível Se você Se você Tem essa Essa coisa Que nem eu Comprar jogos Não depender de serviço Tem que ter um pouco De paciência Né Bom pessoal Para aquelas pessoas Que vão pegar o Playstation 5 Direto Que não estão no Playstation 4 Por exemplo Cara Recomendo já ir Como assinante Plus Entendeu Assinante Plus Porque aqui no Playstation 5 Né Você tem aí A Plus Collection Que vai te dar aí Uma Coleção Com mais de 20 jogos Cara Eu nem sei se está por aqui Deve ser coleções Então você vai ter aí Uma Uma gama aí Com mais de De 20 De 20 jogos Cara Que vale muito a pena A maioria dos jogos ali A maioria dos jogos Eu já Eu já platinei Né Que eu vou mostrar rapidamente A lista Você tem a trilogia do Crash Você tem o God Você tem o Mortal Kombat 10 Versão Standard Fallout 4 Final Fantasy 15 Monster Hunter Resident 7 Persona 5 BF1 Call of Duty Black Ops 3 Infamous Second Son Batman Arkham Knight Uncharted 4 Detroit Becoming Human Days Gone Until Dawn Bloodborne Versão normal Last of Us Last Guard E o Hexting Clank De 2016 Então você tem aqui 5, 10, 15, 20 São mais de 20 jogos Porque você tem a trilogia do Crash Então dá 22 jogos Então assim cara Vale muito a pena Tá Você não vai chegar De De mãos Atadas Você já vai chegar aí Com uma coletânea Incrível Não é um Game Pass Mas já é algo bem interessante Então é isso pessoal É isso que eu tinha pra dizer Tô muito satisfeito com a máquina Tá me proporcionando aí Uma experiência incrível no Horacio Forbido Oeste E também Acredito eu Acredito eu que vai continuar me proporcionando experiências incríveis futuras E se você curtiu Faz aquilo tudo que eu já pedi no início do vídeo Se você tá com o seu Playstation 5 Tá curtindo ele Deixa no comentário aí embaixo Hashtag PS5 é incrível E pra você que tá em dúvida Esse vídeo te ajudou em alguma coisa Comenta aí embaixo No vídeo aí Se te ajudou ou não A tomar alguma decisão Se você vai migrar Ou se você vai esperar mais um pouco Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus